Pessoal, bom dia. Vamos agora para a aula de classe de palavras, módulo 1, parte 8, preposição. Preposição liga palavras. Preposições estabelecem uma relação entre dois termos. Cidade dos anjos. Dos é preposição. Certo? A cidade é de quem? Cidade é dos anjos. Uma vida de segredos. De preposição novamente. Preposição é a palavra invariável que tem a função de relacionar dois termos. Um termo completa ou explica o sentido do outro. Ele chegou muito feliz, mas percebeu que ali não era seu lugar. O mas ligou as duas orações. Verbo chegar, verbo perceber. Certo? A relação estabelecida entre os dois termos pode ser de lugar, posse, tempo, modo, finalidade, etc. Cidade dos anjos. Dos, posse, né? A cidade é de quem? Cidade dos anjos. O anjo aí é o sujeito, né? Que tem a cidade. Laranja sem casca. O sem aí é uma preposição que expressa a ausência. Davi contra Golias. Contra aí, expressa oposição. O cachorro caminhava sobre o telhado. Sobre lugar. Expressa lugar. As frutas estavam de molho. Dia aí, expressa estado. Porque elas estavam o quê? Estavam de molho. Sonhando com o prêmio da Mega Sena. Com conteúdo, né? Com o que você sonha? Com alguma coisa, né? Então é o conteúdo. Homem marcado para ser o presidente. Para. Finalidade. Uma vida em aberto. Em. Modo. Essa é o começo da aula de preposições, né? Depois vamos aprofundar, tá? Muito obrigado.